Não, tá, não, tá, não. O que importa é o seguinte. É a história do Nestor Galinho. Nestor Galinho, do Nestor. Galinho vocês vão entender depois que vem. É o seguinte, Nestor, o Nestor tava trabalhando, ele saiu mais cedo, trabalhando, não tava bem. Saiu mais cedo, chegou em casa. Como é que vai, Nestor? Não, não, aqui a essa hora, tá cedo. Eu não tô bem, sabe, eu tô... Eu vou dar uma deitada, porque eu não tô da em casa. Eu vou dar uma deitadinha lá. Daí a pouco, o Nestor falou, olha que o goruto tinha um barbudo lá dele. Falei, o que isso? O que eu sei? O que tá fazendo aqui? Calma, Nestor. Você morreu, eu sou São Pedro. Você morreu. Ah, São Pedro, não pode, 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 não pode voltar lá pra terra de novo, eu preciso de calar, não posso morrer agora. Mas você, agora não tem mais gente, você morreu, Nestor, acabou. Aí, o São Pedro falou assim, olha, mas tem uma vaga aqui, lá pra terra, tem uma vaga de galinha. Se você quiser ir como galinha, dá pra voltar lá pra terra. Por exemplo, qualquer coisa, não quer voltar pra lá, porque eu não posso morrer agora, cara. Tá bom, aí, Nestor voltou lá, como galinha, caiu no galinheiro. Chocou no galinheiro, chocou no galão, vai lá em cima, né? Opa, a galinha não abre um pedaço aqui. Olha o seguinte, aqui, ou vai ser botadeira ou reprodutora. Aí, viu, tamanho daquele galo lá, com o ponto de reprodutora, esse galo subiu e subiu, eu tô ferrado. Não, eu quero ser botadeira. Ah, quer ser botadeira? Tá bom. Aí, que eu vou te ensinar uma galinha, chamar uma galinha velha, pra você ensinar a botar. Você não vai botar não, né? Não, eu não sei. Ô, Gertrude! Ô, Gertrude, galinha velha, vem cá. E se nessa galinha não vai botar, quer não saber botar ainda. Aí, a galinha me acionou e falou assim, ó, Gertrude falou assim, ó, pra botar a ovo e ação. Você pega, faz assim, faz assim. Só o ovinho. Aí, assim, aí o ovo e ação chegou, saiu o ovinho. Ué, tá facinho, ué. Deixa eu fazer de novo, deixa eu ver. Outro ovinho. Facinho, deixa eu fazer de novo. Outro ovinho. Aí, daqui a pouco, ele escutou. Nestor, Nestor! Era a mulher dele chamando ele. Nestor, Nestor! Acorda, desgramada, pra você cagar na cama, né?